Música Vamos ser ligado na tela da TV Assembleia 57.3 Estamos chegando com Memórias do Esporte da Semana, Bernardo Silva É, Valdirinho Bentes, e hoje mais uma vez estamos falando de vôleibol Aqui da quadra da Escola Estadual Monteiro Lobato De onde saíram os vencedores das séries prata e bronze Nos últimos jogos escolares lá no estado do Paraná Entendeu? Conosco aqui o professor Fidelis e a professora Dila Mais o Nédson, que vão contar um pedaço da história Primeiro da vida de cada um deles E depois do vôleibol de Roraima E desse sucesso fantástico, maravilhoso Feito agora na última semana do mês de abril Eles que fazem parte de, digamos, uma safra Bom, não sei, safra da fruta da ilha Já geraram frutos maravilhosos E a gente vai conhecer essa história Os três são roraimenses, né? O genitor do professor Fidelis, que é piauí, esse terra do Bernardo Silva Meu compatriota, porque piauí é praticamente outro país E a professora Dila e Fidelis, pai e mãe, são roraimenses Então são pessoas que conhecem muito bem a cultura, obviamente, do nosso estado E estão aí dando a sua parcela de colaboração no esporte local E tendo essa expressividade a nível nacional Começando aqui com o professor Fidelis, que está com esse troféu Como o Bernardo já falou, dessas divisões, né? Nós temos ouro, prata, bronze e cobre agora, né? Agora são quatro divisões E aí, no início, nós tivemos a infelicidade de não conquistar o ouro Mas brigamos pelo prata, que veio assim Dado com uma importância muito grande, professor Sim, sim, sim A gente vem com um trabalho bacana com o tempo, né? E que bom que a gente teve essa oportunidade de representar Dessa vez, a gente passou por uma seletiva esse ano E foi bem de surpresa E aproveitou esse grupo que estava trabalhando no ano passado Aproveitou o grupo que também subiu no ano passado para esse ano E graças a Deus, né? Pôde juntar essa geração bacana aí E trazer esse resultado tão específico Esses grupos professores, eles são escolhidos nos jogos escolares, é isso? Como é que funcionam essas seletivas? Bom, a gente faz um trabalho de base, né? No início do ano, a gente começa com um grupo grande E vai lapidando o grupo Aqueles que realmente conseguem se sobressair vão E ficam nesse grupo para representar essas competições escolares A nível brasileiro, graças a Deus, a gente conseguiu Enfim, nível estadual Se destacar, né? Isso Já passando aqui para a professora Dila Acho que um dado muito importante, uma observação, aliás Muito importante, Bernardo É que entre as escolas que conquistaram resultados expressivos A escola estadual Monteiro Lobato é a única escola pública Essa informação que nós tivemos com a professora Dila Então, feito maravilhoso, não é isso, professora? Sim, a gente observou, tem observado há bastante tempo Que as escolas que participam dessas competições a nível nacional Todas elas são escolas particulares Que têm um incentivo bem maior ao esporte E nós, Monteiro Lobato, acho que somos a única escola Até da região norte, escola pública Todas as escolas participantes eram escolas particulares Porque é um incentivo bem maior E graças a Deus, no Epidélios, nós tivemos uma participação Todas as escolas que chegaram ao pódio, não é isso, professora? Sim, todas as escolas que estavam no pódio Escolas particulares Monteiro Lobato, a única escola estadual E nós ficamos muito felizes, né? Porque a gente tem um trabalho Que a gente valoriza muito aqueles alunos Que precisam de mais incentivo Aqueles alunos que têm mais tempo ocioso Então a gente faz aqui na escola um trabalho Com os alunos no horário oposto ao horário de aula E aí, aqueles alunos que se sobressaem Eles são selecionados para fazer parte da equipe da escola E aí, quando tem a seletiva estadual A gente participa, né? Graças a Deus, o masculino e o feminino Sagrou-se campeão estadual E fomos representar o nosso estado A nossa escola no nacional O masculino venceu a série prata E o feminino venceu a série bronze Que são esses troféus aí Sim, livros e maravilhosos Esse na mão da professora Dila É bronze com a medalha Sim, medalha de ouro na série bronze E o nas mãos do professor Fidelis É prata É medalha de ouro na série prata Né, Edson? Além de Roraima já ser uma exceção Que existe um único estado de Roraima Só nós somos Roraima, tá bom? É desse jeito aqui que eu estou lhe dizendo Ah, depois eu vou dar um recado pra você Aqui ao vivo Hoje, tá bom? Mas é depois Depois não é antes Se nem agora Depois É depois Não é, Alex? Você não corta essa parte, viu? O Alex está aqui conosco Na gravação Fidelis Além de, como eu já disse De sermos exceção Porque somos de Roraima Roraima também Lá no estado do Paraná Nesta competição Se destacou como exceção Sendo o único estado A levar escolas públicas Ou escola Que foi uma só Monteiro Lobato Ao pódio A que se deve Um desempenho Tão Estrondoso Como este Nos jogos? É, Bernardo Vamos voltar um pouquinho lá atrás Pode voltar Os meninos que participaram Esse foi o sétimo campeonato brasileiro Escolar de vôleibol Realizado pela CBDE Pela CBDE Que é a Confederação Brasileira Desporto Escolar Parceria com a Federação Que é a Federação Desporto Escolar Perfeito É, falar deles dois aqui Vem negar porque eu estou próximo Porque eu acompanhei o trabalho deles Há muitos anos Sim Então, eles O trabalho deles é bem feito A organização tem um apoio Uma coisa que eu sempre digo Todo campeão escolar Ele sai quando tem um apoio da gestão Não só da gestão Como tem um apoio dos pais E a gente como Federação Desporto Escolar A gente apoia quando A gente tem as condições de dar Esse apoio total E isso é gratificante Eles chegaram não pode Não foi porque Chegaram por chegar Porque foi mérito E acompanhava o trabalho deles E havia um bom tempo treinando Pensando nessa competição Na verdade Essa competição era para ter acontecido em 2019 Quando chegou a pandemia Então a gente teve que Se segurar E apenas a seletiva do masculino Que teve uma desistência E o masculino foi feito esse ano ainda Mas o feminino já vem treinando um bom tempo Se você for pedir o currículo dela E do que deles Aí pode ser mais pode Mas eu vou pedir para cada um deles No próximo bloco Que faça uma síntese curta Da história de cada um Pode ficar tranquilo Porque se eu vou pedir Se eu não pedir O Valdani Bentes Vai me lembrar Hoje quem vai pedir as letrinhas Inclusive é o Bentes Vamos ver como é que ele pede As letrinhas Pode continuar Então Bernardo Falar deles dois é muito fácil É redundante, né? É Eles têm um compromisso muito grande Com a modalidade E com os alunos Se você for perguntar do Brito lá Quantos alunos não tem querendo trabalhar com eles? Porque é um cara que faz um trabalho bem feito Inclusive Se não me falha a memória 80% da seleção em ponto Foi para o CBS Esse ano Saiu de Monteiro Lobato E subiu para a divisão especial E subiu para a divisão especial A maior parte das meninas da seleção É da equipe dela É da equipe dela É da equipe dela Então A gente É discutir o trabalho dos dois, né? Como tem outros técnicos também Que a gente não pode deixar aí Como o professor Fabian Val O próprio Wallace também São pessoas que fazem o vôleibol varemense Então Eles chegaram lá Porque realmente suaram Batalharam E a gente acompanhou o trabalho Nesses oito dias De Seis dias de competições, né? Nós passamos oito dias lá Então seis dias de competições Eles intensos com os atletas E sabem Eles têm o controle com os meninos Com as meninas Então Foi melhor Eles têm o controle E através desse controle Sabem ambos Extrair dos alunos Aquilo que cada um pode Entregar para o vôleibol Sim, sim Então Eles têm esse Os atletas também têm esse compromisso Com eles A gente não pode esquecer também Dos pais Dos pais Os pais Que são essenciais Nesse apoio que eles dão Para os técnicos Para a gente Que foi como chefe de delegação Acompanhando esse grupo Muito bom E os atletas Dá para dizer então Que são pessoas Professora Dila Individualmente Comprometidas Com o grupo? Sim Graças a Deus A gente tem pais Maravilhosos Que apoiam os filhos Na questão Da prática esportiva E eu gostaria de dizer Aqueles pais Que têm alguma dúvida Que o esporte Faz bem aos filhos Que apoiam seus filhos Na prática esportiva Porque o esporte Ele Como é que eu Ele traz muitos benefícios E nos proporciona Coisas maravilhosas Sentimentos maravilhosos Eu tenho atletas Que se não Não tivessem no esporte Elas nunca teriam oportunidade De sair do estado De viajar de avião E isso foi maravilhoso Ouvir isso delas Minha professora Se eu não tivesse vindo Para essa competição Eu nunca teria conhecido Esse estado Eu nunca teria Não saberia se um dia Na vida ia andar de avião Isso Então assim O esporte proporciona Coisas maravilhosas Além de ser Além de ser Além de ser Físicos e mentais E além de ser Professor Fidelis A principal ferramenta De integração O voleibol Ele é um esporte Que trabalha muito conjunto E isso eu Trabalho desde a base O que a professora Também trabalha Desde a base A isso daí Esse conjunto Essa socialização É um esporte Muito técnico Que requer Um raciocínio rápido Então É interessante Que ela se passou Em relação a essa parte Do esporte Dessa oportunidade De dar Porque assim O esporte O meu também Gerou isso daí Eu acho muito bacana O reconhecimento Na verdade A gente traz isso daqui Mas o reconhecimento Deles Em relação a isso Eu acho que é o Que realmente vale Que é o mais importante A professora Dila E agora Fidelis Eles mencionaram A questão Do apoio dos pais E aí eu Claro que Vem à memória A gente que é pai Que já é avô Como eu Bernardo Quem mais é avô Aqui Acho que só nós dois Só nós dois Que é velho Eu sou mais E eu lembro de um fato Isso aqui Eu acho que vai acrescentar No que nós estamos mencionando Há mais ou menos Dez anos O meu filho disputou Uma final E eu não pude Estar na final A final foi lá No ginásio Da Universidade Federal De Rorais E aí até hoje Dez anos depois Eu sou cobrado Ainda bem que ele Agora tem um filho E aí ele vai sentir A obrigação de ir também Mas o que eu quero Falar com isso Que é o seguinte Que é o seguinte Ele viu Ele viu Naquela oportunidade Os outros pais Acompanhando E aquele filho Que está disputando Olha para a arquibancada E não vê o pai Ou a mãe Ou quer que seja Representante Sente E aí que legal Que vocês tocaram E eu internalizei isso Então é importantíssimo Importantíssimo mesmo Que os pais Estejam presentes Nesse momento Porque vai fazer Com que Acima de tudo Não só O desempenho dele Mas sentir que O pai e a mãe Se importam com eles Dila Com certeza Isso faz toda a diferença Atleta que é Acompanhado pelos pais Ele tem um rendimento Bem melhor Do que aquele atleta Que olha assim Diz assim Poxa Eu gostaria que meu pai Ou a minha mãe Estivesse aqui O desempenho é outro Eu tenho um atleta Que teve oportunidade De estar com o pai Lá Durante a competição Né De se estar lá Com a sua filha Pôde acompanhar É uma experiência Como pai Conta aí Como é essa experiência Como é que é É gratificante Inclusive Voltar bem Porque lá atrás 2016 Quando ela começou A jogar vôleibol Ah o pai era você E em 2017 Ela foi participar Dos jogos escolares Então eu tive que Deixar um pouquinho Vôleibol de lado A prática As viagens Para poder se dedicar Para poder ser pai Patrocinador Pai presente E a gente veio acompanhando E como a Dila falou Foi gratificante De estar nessa competição E tendo chefe Como chefe de delegação E tendo uma filha jogando Jogando Então isso é maravilhoso Ainda mais Chegar lá Ser campeão Principalmente Porque você vai continuar Porque muitas vezes O filho Quer fazer aquilo Para o grupo Mas primeiro Para o seu pai Para a sua mãe Que está ali presente Fazer bonito para o pai É maravilhoso E isso sim Incentiva Dá um incentivo Ainda maior Do que simplesmente Você apoiar Mas não se fazer presente Né Nelson Isso é verdade E eles Vou falar no caso Da minha filha Como a gente Ainda tenta jogar Vôleibol Então ela sempre Procura saber As histórias Então ela quer fazer O mesmo e melhor Do que nós conseguimos Fazer no Adipado Então isso Eu fico feliz da vida E sempre digo para ela Você tem que ser Não só uma boa jogadora Mas sim Uma boa atleta Uma boa aluna Uma boa filha Que isso também Não adianta você ser O melhor do grupo E você ser um irresponsável Né Não ser um filho obediente Não ser um bom aluno Então não adianta nada Você ser o melhor Se você não tiver tudo isso E acima de tudo Um exemplo Para a sociedade Sim, sim A gente fala Sempre comenta isso E falar desses dois É que eles cobram muito isso Porque ela sempre Ela me fala isso Então vamos então Saber no próximo bloco Porque o Jorge Já aponta dali Que o tempo já encerrou Então nós vamos Já já E retornar Para começar Muito mais aqui Sobre essas histórias Fantásticas, Bernardo E antes do intervalo Eu vou pedir a sua colaboração Se você tem uma pauta Uma sugestão Ou até uma crítica O Alex vai botar o número Aqui na frente 9999010788 Se for para sugerir pauta Ou falar mal de nós Tá bom? Se for para negócio de elogiar Você manda para a direção Para nós dois Não ficar exibido Tá bom? Voltamos já, né, Ben? Tchau, até já Muito bem Foi rapidinho, né? Já estamos de volta Agora o segundo bloco Do nosso Memórias do Esporte Toda segunda 19h30 Aqui mesmo 57.3 E fica também No canal do YouTube Fica salvo por lá Arroba Assembleia RR E você vai poder então Conferir quanto tempo Você quiser, né? Na hora que quiser Na hora que quiser Exatamente Bom, nós vamos agora Conhecer um pouco Da história desses três Que representam tantos E tantos professores Abnegados Pessoas que realmente Fazem um trabalho Que é diferenciado Que não deixa de ser Educacional, obviamente Porque além de formar atleta Formam seres humanos Cidadãos Pessoas para ter um ótimo Convívio na sua cidade Cidadãos e cidadãs Vamos começar com a professora Dila Então, a mulher Para falar um pouco Da sua história Continua naquela história De primeiras damas Vai, Fred Essa paixão pelo voleibol Acima de tudo, professora Bom, eu entrei no voleibol Em 2003 Sou professora desde 2000 Desde... Nem faz a tempo É, 2000 E aí em 2003 Eu trabalhava com atletismo Em 2003 eu tive a oportunidade De trabalhar com o voleibol Graças ao meu bom Deus Tive essa oportunidade De trabalhar com o voleibol E gostei E estou até hoje aí No voleibol Eu posso dizer que Eu tive uma passagem Maravilhosa pelo Mirim Porque desde 2003 Quando eu iniciei com o voleibol Eu já iniciei com o pé direito E fui campeã dos jogos escolares E pude representar o meu estado Aí eu fui seguida Cinco vezes campeã no Mirim Que é de 12 a 14 anos Depois eu dei uma pausa no Mirim E aí mais do que Uns seis anos campeã Nessa categoria De 15 a 17 anos Em 2019 Eu vim pra cá Pra escola Monteiro Lobato E fazer um trabalho diferencial aqui Porque já tinha um trabalho Com o masculino Que era o professor Fidelis E aí a escola precisava De alguém pra trabalhar com o feminino Eu vim pra cá em 2019 Ganhamos a seletiva Pra ir pro nacional Infelizmente não houve a seletiva Devido a pandemia E aí nós tivemos a oportunidade De agora em 2022 Ir representar o nosso estado Já com outras meninas Porque aquelas meninas Que ganharam a competição A seletiva em 2019 Elas estouraram A gente fala estourar Aquelas meninas que já não tem mais idade Pra ir pra competição E aí a gente montou um grupo novo Tivemos pouquíssimo tempo pra trabalhar Mas graças a Deus O pouco tempo que nós tivemos Foi bem utilizado E a gente fez o melhor Que nós podíamos fazer E aí a gente campeã O profeta fala pelo resultado Surgiu uma curiosidade A senhora falando Trabalhando com meninas E o professor Fidelis meninos Os homens Então existe essa diferença Existe A professora cuida das meninas E o professor é isso? Sim Aqui na escola Eu trabalho com o feminino E o professor Fidelis Com o masculino Então não tem um misto? Não, não tem Não temos misto Esse trabalho misto não Eu trabalho com o feminino E ele o masculino Legal Professor Fidelis Conta um pouquinho da sua história Como é que você conheceu o vôlei E qual é a satisfação De trabalhar com essa modalidade esportiva? A minha história é bem antiga Eu comecei Eu fui atleta Desde categoria de base Você é antigo Eu sou pré-histórico Mas vamos em frente Nem tanto assim Então eu não sou Nem tanto Não estou velho assim não Mas eu comecei Joguei categoria de base No mirim Infanto Enfim Fui me apaixonando com o tempo Ainda mais Na verdade Eu gostei bastante Quando eu comecei E assim Quando terminou O meu período escolar Eu queria dar continuidade Daquilo ali E Vamos embora O que a gente vai fazer agora? E agora José? Jogar A gente viu que naquela época Era muito limitada Então vamos lá Eu quero participar disso daqui De alguma forma Vamos ser técnico Dar oportunidade para o outro grupo E foi quando começou Passei um tempo fora Fui morar fora no Piauí Quando eu retornei Que começou realmente Esse trabalho mais árduo Desde 2007, 2008 E diretamente com equipes De base mesmo do mirim Desde 2012 E aí eu vim Todo ano Um aprendizado diferente Trabalhei o masculino Já cheguei a trabalhar O feminino também Mas Os grandes resultados Foram com a equipe masculina Aqui no Monteiro Lobato Eu comecei em 2013 Caí de paraquedas Aqui Na escola E comecei um trabalho Com o masculino Passei mais dois anos Depois com o feminino Mas Dei continuidade Mais com o masculino Tivemos bons resultados Com o mirim Na época Era só fundamental Depois que criou Ensino médio Que deu para trabalhar mais E de 2017 para cá Que veio Essas duas categorias Mirim e Infanto Que a gente conseguiu Alavancar aí E está hoje Com esse resultado expressivo Chegou Graças a Deus Que chegou esse ano A nível nacional Legal De sua vez, Nédson Quem é afinal de contas O Nédson Quando começou Que vislumbra Enfim Eu comecei no voleibol Em 92 A gente Veio jogando Pela escola Calo do Mão de Andrais E que lá Depois de bom tempo Passamos para o clube Melville Onde eu passei 30 anos 30 anos Melville E no passado tempo A gente veio Saiu da quadra E deu mais A visibilidade Na praia Na praia Onde comecei a jogar E coordenar Mais aqueles Confinados Dozimar 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 Sim E em 2012 Nós tivemos De saudosa memória E fomos participados Do campeonato Na Paraíba E quando nós retornamos Foi quando aconteceu O fato E desde 2012 A gente veio trabalhando Passamos 10 anos Dentro da federação Trabalhando com as seleções Fazendo os eventos E há 3 anos Nós estamos dentro Da federação Do esporto escolar Onde a gente é diretor técnico Onde a gente trabalha Todas as modalidades Escolar do estado E a gente passou No pódio Com seleções Terceiro lugar Nacional O ISUB 21 No meio do adulto Os campeões regionais Com o masculino Com o feminino E depois a gente A filha cobrou Essa missão De acompanhar ela Acompanhar Vai ter que parar Um pouco as suas viagens Aí E eu vou começar No vôlei Que é que o senhor Me acompanhe Aí eu disse Senhora Vamos lá A ordem dada A ordem dada Missão Tem que ser cumprida Tem que ser cumprida E aí ela foi Ela veio Aliás Primeiro ano dela Ela já foi campeã Mirim Em jogos colares E a gente teve Esse acompanhamento Aí veio na areia Também Teve algumas participações Na areia Foi campeã brasileira A gente acompanhando Então a gente Se escolheu um pouquinho De estar brincando Jogando vôleibol Para poder acompanhar ela E é o que a gente queria Depois que viu Que realmente Ela queria vôleibol E a gente se abdicou Da prática Da participação Dos eventos E ficou Atrás dos bastidores Realizando os eventos Ajudando a realizar Os jogos escolares Que lá a gente coordena Hoje o vôlei de praia O vôlei de quadra Desde 2013 Fazendo os eventos Da federação Agora Junto com o Jean Que é o presidente Da federação Do esporte escolar Realizando os eventos Da FEDER Da FEDER É FEDER é onde tem Esses grandes eventos Aí Grande porte Onde Os meninos já participaram Participaram ano passado Com No jogo escolares Da juventude Jogos brasileiros Que foi realizado No Jobs No Jebs No Jebs Foi realizado no Rio de Janeiro E estamos aí Hoje a nossa missão é Essa É tentar fazer vôleibol Tentar ajudar Fazer o esporte Ajudar aqueles Realmente Que amam O esporte O esporte O principal O vôleibol Que é o que a gente Comunga junto Sim E Com N resultados Como nós tivemos Acompanhando Em 2019 Os meninos do Camilo Dias Que foram campeão brasileiro Tivemos Campeão brasileiro Tiveram vice-campeão Num 12 a 14 anos Campeões mundiais Campeões mundiais Vice-campeão sul-americano Também Então A Federação do Esporto Escolar Junto com as escolas Com esses professores Graças a Deus A gente teve Grandes resultados Grandes conquistas Para o vôlei De Roraima Inclusive Para o vôlei de praia Aí você Bate Praia em Roraima É que para o vôlei Não precisa ser Exatamente na praia Isso Isso a gente Foi questionado Em 2013 Quando nós tivemos O melhor resultado Da região norte Da região norte Que foi terceiro no nacional Como é que Roraima não tem praia E como é que vocês conseguiram chegar Então tinha esse pensamento Vamos dizer assim Vamos esquecer esse lado É retrógrado Atrasado Nós trabalhamos dentro das quadras Nas praças Na cidade Com muito trabalho Conseguimos chegar A ter esse resultado Projetivo E até hoje Campeão mundial Na Itália Acho até que não tem Melhor resposta Do que essa Que você acaba De dar Nas entrelinhas Não tem quadra Em Roraima Mas tem trabalho Tem trabalho Até aqui o exemplo Claro O exemplo Os meninos aí Então Bernardo A gente vem Na frente Graças a Deus De grandes resultados Dentro do vôleibol A gente sempre tem Tá ali por trás dos bastidores Acompanhando Ajudando quando possível E estamos aí pra somar Assim como vocês estão Pra somar com o esporte Fazendo divulgação Nós estamos pra somar Ajudando a realizar Essas modalidades Valdeni Bentes O Nédson falou Do gestor Da escola Montanio Lobato Acho que é importante Mencionar o nome E acho que seria importante Também Até porque daqui mesmo Como o Nédson falou Rapidamente Mas temos que dar destaque Nós tivemos uma dupla Que foi campeã Mundial Isso aconteceu na Itália E chegaram Com as poupas Devidas Aqui no Aeroporto Internacional de Boa Vista Merecida a homenagem Aqueles meninos Que certamente Sentivou muita gente Então Acho que gostaria Que vocês falassem O nome do gestor Todo o trabalho Que é feito aqui Também Que vocês lembrassem Eu creio que Das pessoas que iniciaram Das pessoas que vieram Antes de vocês Pra chegar no patamar Que nós já estamos hoje Começa com quem Então a Dila Pela Dila Pela Dila Pelas damas A equipe de voleibol Da escola E aí Eu sabia pouco Sobre o voleibol Bem pouco Porque eu nunca fui atleta E aí o professor Lázaro Que hoje não mora mais Aqui em Roraima Mas o professor Lázaro Me deu esse suporte De estar ali Olha Lázaro Vieira É isso mesmo É isso mesmo Me ajudou bastante A entender um pouco mais Sobre o voleibol A conhecer um pouco mais Sobre o voleibol Professor Robert Wall Também era a minha inspiração Na época Eu olhava a equipe dele E dizia Um dia eu vou ter uma equipe Igual a dele Porque era um trabalho Muito bom E que era o meu espelho Eu olhava e queria Estar com a equipe igual Então assim Foram pessoas que me inspiraram No passado Para que hoje Eu tivesse esse trabalho maravilhoso E eu obrigado Professor Lázaro Vieira Professor Robert Wall Vocês foram minha fonte de inspiração Isso aqui é o resultado E aqui ó Show de bola Eu não vou lembrar Que o nome dos gestores Mas a gente Vou falar em nome dos técnicos Porque eles O Wallace no Camilo Dias Eles chegaram onde chegaram Porque a gestão deu apoio Isso é o fato Que a gente me acompanhou de perto O professor Robert Wall Também lá na escola Tancredo Neves Hoje tem o vôlei O Tancredo é o que é Porque teve um gestor Que apoiou O Monteiro Lobato Hoje a professora Rosa A gestora Rosa também Teve o resultado Porque apoiou Então a gente vê assim Todas as escolas Se tiveram resultado positivo Estadual e nacional Foi porque teve apoio Dos gestores Dos pais O governo onde pode Pode apoiar Dentro das competições locais Deu apoio também maciço Principalmente não pode Pode negar Mas a gente fala que O gestor tem que apoiar também Porque o professor Não basta só ali Chegar aqui na quadra E dar o treinamento Ele tem que ter o apoio Do gestor A escola em si Tem que apoiar E volta a completar Toda vez que os gestores Apoiaram as suas modalidades Fortes dentro da escola Elas tiveram resultado positivo Não só estadual Como nacional Então que isso Sirva de exemplo Para os demais gestores A gente vai lá no Maria dos Prazeres Também quando teve O professor Antônio Gestor Antônio Também o Maria Teve grandes resultados Nacionais e estadual A gente não pode negar Voltar e Pinto também A Dila estava lá Tinha o professor Jorge Também teve apoio Da gestão Então isso é fato Tem que ter o apoio A gestão tem que vestir A camisa também Tem que vestir Porque toda vez que ele Investe tem um resultado E o resultado não é só Para os alunos Não é só para o professor Não é só para o pai É para a gestão É para o estado Nós temos que vestir Essa camisa Então eu quero agradecer O apoio desses gestores Que vem apoiando Não só o voleibol Como vem o futsal Todas as modalidades em si Parabéns a vocês Eles chegaram E chegaram Graças a vocês O apoio que vocês têm dado a eles Maravilha Que Deus Eu? Falaram de todos já? É que eu Assim A minha primeira base Foi como atleta Mas tive também Grandes técnicos Que me deram Um suporte E alguns que Me inspiravam Eu olhava ele jogando ali E via aquela paciência toda Os dois Na verdade Três deles Que hoje em dia Não estão mais entre nós Mas que foram assim Fundamentais Que foi o professor Frankson O próprio Professor Zimar E um que para mim Falou E tipo assim Sempre me deu Forças Que foi o professor Van der Nile Que Na época sim Vai dar Você consegue Eu Será Vai Você consegue Vai lá Acredita que vai dar certo E realmente Então eles realmente Foram a Realmente a grande força Para dar continuidade E a questão dos gestores de escola Também sim As escolas que eu passei Sempre Na verdade Só duas mesmo Que eu trabalhei Muito Realmente Tive um apoio Muito bacana Né Principalmente Os grandes resultados Que eu tive Foi os gestores Que ajudaram E acompanharam O mesmo segundo Show de bola Bom O programa está terminando Uma pena Que tem muito mais história Mas feliz De conhecê-los Né Agora Dilo E a gente vai Cada vez mais Nos aprofundando Dentro do memória E trazendo essas histórias Fantásticas Bernardo E Bentes Antes de passar Aqui para O Nédson Eu vou mandar um abraço Especialíssimo Sabe para quem? Dona Neuza Dona Neuza Dona Neuza Toda vez Que eu me lembro De voleibol Eu me lembro Da senhora Obrigado Nédson E o que vem por aí Agradecer também Acabei esquecendo O professor Rimbol Paulinho Rimbol Lá do Ip Foi meu professor de base Né Afinador Zimar Tivemos um trabalho Bem intenso também O professor Vandernalho Também Que foi técnico Durante um bom tempo E o professor Lázaro Também A gente passou Na mão do Lázaro Sendo moldado Ali aos poucos Né Bentes A FEDER Vamos falar pela FEDER Vamos agora Em julho Tem a O sétimo campeonato brasileiro Também de futsal A mesma competição Que eles participaram É O futsalvas Em Camboriú Santa Catarina Onde duas escolas Do sul do mundo Vai representar O estado Tanto no masculino Quanto no feminino Tá na terra de Beto Carreira Interessante Terra de Beto Carreira São As escolas indígenas Né Vão representar o estado Agora em junho Lá E o campeão Vai pra Pra memória Na França Também Representar o Brasil Que é isso rapaz É Em nome disso Eu quero agradecer O Jean Carro Que é o presidente Da Federação Desporto Escolar Também não podemos esquecer Bentes Bernardo E agradecer também A Confederação Brasileira Desporto Escolar Na Na presença Do presidente Antônio Hora Que incansadamente Trabalha Por desporto escolar Brasileiro Já veio aqui Tive a oportunidade De conversar Tempo agora Pra agradecer Vocês três E o Bernardo Pedir as eletrinhas Do Alex Enquanto o Alex Sobe as letrinhas Aqui na frente Alex Você não esquece De subir As letrinhas Eu vou agradecer Primeiro a professora Dila Depois ao professor Fidelis E finalmente O Edson Que pararam Suas atividades Pra vir aqui Contar um pouco Da história Do vôlei Mais precisamente Um pouco Sobre a história Dessas duas seleções Que trouxeram Esses dois troféus Para a Roraima Obrigado E Alex Letrinhas Até a próxima Até a próxima Tchau